Para entender um pouco melhor o que o acidente de hoje, nós convidamos um dos maiores especialistas em obras do país, o engenheiro civil Paulo Ferreira. Ele é presidente do Instituto de Engenharia. A jornalista Thais Oyama e o empresário Emerson Capaz também participam dessa entrevista. Boa noite, Thais. Boa noite. Boa noite, Capaz. Boa noite. Boa noite, Paulo. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Cultura. Boa noite, é um prazer. Paulo, passadas 12 horas do desmoronamento, é possível ter uma ideia mais clara do que realmente aconteceu? Bem, Ana, o Paulo, o que aconteceu eu acho que está mais ou menos claro, está evidente. Houve uma interferência, o metrô passando por baixo com uma obra de grande porte, o diâmetro daquele tatuzão é da ordem de 10 metros e cruzou com 3 metros de diferença, segundo a informação que foi dada, cruzou com um interceptor da marginal direita do Tietê. Esse movimento que o metrô faz, que o tatuzão faz, ele cria uma envoltória de modificações de pressões. É claro que quando você abre um túnel, ele é um caminho super preferencial para a água, então o escoamento vai todo naquela direção, isso aí cria uma instabilidade em volta do problema. Nesse problema estava o interceptor. Então, certamente o que aconteceu foi com aquelas vibrações. É uma obra rígida, o interceptor é uma obra de concreto, se fosse de aço seria flexível, não teria grandes dramas, mas não se faz interceptor de aço, raramente se faz, a saber só tem um. E esse interceptor, então, ele deve ter se movimentado ou numa junta, ou no próprio movimento que ele teve, houve um início de ruptura e rompeu ali naquele local. Não tem dúvida de que a causa e o efeito estão bem definidos ali, uma obra de grande porte passando por baixo e a outra por cima sendo avariada. Paulo, até onde pode chegar essa água do esgoto? Eu pergunto isso porque tem um vídeo que mostra que essa água está chegando na estação Água Branca, que fica a dois quilômetros do local do acidente. Não, acho que deve ter algum engano aí, não tem como ela chegar lá, porque o interceptor, ele é uma soma de vazões que vem vindo. Lá, quando a gente, na residência, você joga o esgoto numa rede. Essas redes, elas jogam nos coletores troncos, então as diversas redes jogam no coletor tronco. E o coletor tronco joga no interceptor, que é exatamente para a água não chegar no rio. E ainda mais, esse está na margem direita, quer dizer, você vai ter interceptores lá na margem esquerda do Tietê. Então ele não pode chegar, esse esgoto não tem como chegar na Água Branca. O caminho dele natural seria chegar lá no emissário, que é o trecho final, e ir para Barueri. A finalidade dele é levar esse esgoto para o emissário, que levaria para Barueri para ser tratado. Paulo, o Emerson tem uma pergunta para você. Dr. Paulo, o fato de nós termos chuvas muito fortes ao longo dessas últimas duas, três semanas, e, obviamente, a engenharia sabia que o Tatuzão estava passando muito próximo de uma rede de esgoto. Não era necessário ter feito um suporte mais forte desta tubulação, imaginando aquilo que o entrevistado nos disse, que a distância já era pequena, a água, a chuva deve ter aprofundado o escoamento da terra e do suporte, e aí a tubulação trincou. Isso era possível de ser previsto? Você toca num ponto fundamental ali. Uma obra desse porte, as duas obras de grande porte, deveria ter sido feita uma avaliação mais coerente, mais profunda. Na minha opinião, uma obra desse porte, para atravessar transversalmente ao interceptor, deveria ter escorado o interceptor. Esse seria o correto. Então, você poderia fazer escoras no interceptor, isso é fácil de fazer, para que ele não tivesse risco. Agora, você tocou num ponto importante, a chuva. A chuva, o que aconteceu? Ela tem dois efeitos ali. Um aumenta a vazão dentro do interceptor, porque as infiltrações que acontecem na rede, elas chegam no interceptor. É a infiltração no próprio interceptor. E o segundo ponto é que ela realmente, aquele terreno todo encharcado, com qualquer movimentação, ele fica desestabilizado. É o que, na minha opinião, deve ter ajudado a acontecer. A chuva realmente ajudou a exponenciar o problema. Doutor Paulo, minha pergunta é meio uma continuação da pergunta do Capaz. Para ficar claro, se a tubulação tivesse devidamente escorada, o senhor acha que esse acidente aconteceria? Será que faltou uma análise de risco mais rigorosa nesse caso? Certamente, certamente. Não é bem que, não sei se faltou uma análise de risco, porque eu não conheci, não conheço os detalhes. Deve ter sido feita uma análise de risco mínimo. Em São Paulo, principalmente, você tem muita interferência de uma tubulação com a outra. Regiões aí são densamente ocupadas por essas utilidades todas. E, nesse caso aí, certamente já se conhecia que o interceptor estava ali, com uma posição bem definida, o tempo, o material de que ele é feito. Tudo isso são fatores importantes para você fazer o projeto adequado com a obra, com muita segurança. Pode ser, como você mencionou, uma análise de risco, talvez uma análise de risco um tanto quanto otimista. Um pouco otimista deve ter sido feito. Que ele sabia que ali tinha o interceptor, todo mundo sabia. E quem sabia, também a Sabesp, sabia que ia ter ali o metrô, também sabia. Deve ter tido o entendimento entre Sabesp e metrô quando foi liberada a execução da obra. Paulo, para a gente encerrar, duas perguntas. Há risco para moradias e pontes e viadutos do entorno aqui do local do acidente? E você vê a relação desse acidente agora com o de 2007 da Estação Pinheiros? Quanto a risco ao entorno, eu não acredito que haja. Eles já estão aterrando ali o poço de saída do túnel, né? Já estão aterrando. Aquilo lá vai segurar o lençol freático, vai segurar a água. A Sabesp certamente já desviou essa água, o que não é fácil. Ela tem duas alternativas para desviar essa água, esse esgoto que está no interceptor. Ou jogar no Tietê direto, ou jogar num outro coletor tronco que ela eventualmente tenha e que comporte essa vazão, que não é uma vazão pequena. Então, nesse aspecto, o problema se resolve dessa forma. Quanto ao risco nas populações vizinhas, eu não acredito que haja. Parece que a coisa está estabilizada. A última notícia que eu tive é que eles estão aterrando, está segurando direitinho, não vai ter grande problema. Agora, hoje nós temos tecnologia de projetar concreto, hoje é tudo... Você vê, estão bombeando lá a gamassa de cimento e areia. Acho que isso aí amanhã cedo já está tudo estabilizado e aí a obra pode tocar. E o metrô não pode alegar atraso porque ele tem uma grande frente de trabalho, então ele pode abrir outras frentes enquanto conserta ali. E a Sabesp vai demorar ali uns dois, três meses para consertar esse interceptor aí. Muito obrigada. Conversamos com Paulo Ferreira, presidente do Instituto de Engenharia e Engenheiro Civil. Foi ótimo. Muito obrigada e boa noite para o senhor. Obrigado. Boa noite a todos.